Boa tarde, o Conselho Federal de Medicina anunciou nesta sexta-feira que já comunicou aos conselhos regionais que eles estão autorizados a emitir os registros provisórios de médicos estrangeiros e também de médicos brasileiros graduados no exterior e que são participantes do programa Mais Médicos do governo federal. Os registros vão ser emitidos depois que as entidades receberem a documentação completa exigidas dos candidatos. A decisão do Conselho foi tomada depois que a AGU, Advocacia Geral da União, obteve vitória na Justiça do Rio Grande do Sul contra o Conselho Regional de Medicina Gaúcho, que agora vai ter o prazo de 72 horas para emitir os registros provisórios. A ação foi ajuizada porque a entidade gaúcha se recusava a cumprir o prazo da legislação para emitir esta autorização provisória de trabalho dos participantes do Mais Médicos. A partir da data de entrega dos registros provisórios, o Ministério da Saúde vai ter o prazo de 15 dias para informar o endereço de trabalho dos profissionais e também quem vão ser os tutores e supervisores de cada médico. Para mais informações sobre esta ação judicial, você pode acessar o site da AGU, www.agu.gov.br. De Brasília, Daniela Almeida. A Ação judicial, 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 a